Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, na nossa revista eletrônica, o Viva Voz, com aquele quadro sobre questões bíblicas, dúvidas bíblicas, que nós apresentamos com o pastor Gilberto e o professor Joás. Sejam bem-vindos, né? Obrigado, Carol. Até que TV já de vocês. Pastor Joás, vamos dando continuidade, são muitas dúvidas. Essa pergunta é muito boa. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia? Boa mesmo, professor. Pois é, chave hermenêutica. Depende, né? Depende de quem está perguntando e qual a intenção do que vai fazer com a resposta que vier daí. Professor, mas explica para o pessoal que às vezes tem gente que não sabe o que é hermenêutica. Hermenêutica é o que a gente usa para interpretar qualquer tipo de texto. É uma ciência que serve para interpretar. Chave hermenêutica seria um paradigma, um referencial, que por meio dele você consegue interpretar o texto, seja qual parte do texto for. Então, Jesus como chave hermenêutica seria, olhando para o texto e olhando para Jesus, tendo Jesus como referencial, eu e tendo o texto. Aí Jesus seria chave hermenêutica nesse sentido. É uma forma interessante de se olhar hermenêutica, mas é perigoso também, porque a gente tem, por exemplo, o liberalismo teológico, que olha para Jesus como chave hermenêutica, mas assim, eu estou lendo esse texto de Paulo aqui, e esse texto não me parece ser algo que Jesus diria. Então, isso aqui está na escritura, mas isso aqui não serve para mim, porque a minha chave hermenêutica é Jesus, o que Jesus disse. E isso aqui não parece ser algo que Jesus diria. Então, no final das contas, a chave, para a gente que pensa assim, que tem essa postura de liberalismo teológico, a gente chega a absurdos como o teísmo aberto, é outra questão. Mas quem pensa dessa forma, na verdade, dizendo que tem Jesus como chave hermenêutica, tem o seu próprio entendimento como chave hermenêutica. Porque as palavras que ele vê Paulo falando e não concorda que Jesus diria, é ele que pensa que Jesus não diria. Não é Jesus que está dizendo que não diria. É uma interpretação pessoal dele. Então, a chave é Jesus ou a chave é o que eu penso que Jesus pensa? Então, olha como é que é um pensamento interessante, mas também perigoso. É complicado. Toda a escritura converge em Cristo. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Toda a escritura converge em Cristo. A gente precisa ler a Bíblia com essa visão das coisas convergirem em Cristo. Se eu leio a Bíblia com essa visão, com esse sentimento, com humildade de entender o texto, ok. Vou dar um exemplo. Levítico, por exemplo, fala de três pontos. Tabernáculo, oferta e sacrifício. Como eu consigo entender Levítico no Antigo Testamento com o livro do Novo Testamento? Hebreus. Se eu leio Hebreus 8, 9, 10, por ali afora, eu vou entender essa visão de Levítico. E Hebreus está falando de quem? Cristo. Então, é o que nós chamamos na teologia também de tipo e antítipo. Ou seja, a sombra e a imagem. O Antigo Testamento era a sombra. Cristo é a imagem que refletia essa sombra. Aí, beleza. Mas tem que ter muito cuidado mesmo com esse liberalismo teológico. Isso é muito perigoso. Determinadas afirmações concernentes a Cristo e a Palavra. Isso é muito perigoso. Então, a Bíblia precisa ser interpretada. E não há duas, três interpretações da Bíblia. Há uma interpretação. Então, a gente precisa ser fiel a essa interpretação bíblica também, que é essa ciência que estuda isso aí, que é hermenêutica. Quem tem o costume de ler a Bíblia, e faz isso com alguma seriedade, a Bíblia, como qualquer outro livro, precisa saber ler. Qualquer livro que você leia, é preciso saber ler. E saber ler é uma coisa complicada. Ler não é uma coisa tão simples assim. Não, não é mesmo. Ler, entender o que está lendo, contextualmente e tal, é um negócio um pouco complexo. Mas quando se fala da Bíblia, que é uma revelação direta de Deus, o Criador disso tudo que a gente está vendo e daquilo que a gente nem está vendo. Então, um ser tão grande, transcendente, é um outro em todos os sentidos. Não tem nada comparado a Deus naquilo que a gente vê. E ele vai e se revela na Escritura. E a gente só sabe de Deus aquilo que ele quis revelar. Porque a gente não pode nem imaginar, né? Na nossa mente a gente não consegue nem imaginar. Eu acho, não pode. Você só sabe desse ser o que ele quis realmente revelar. Olha como que é complexo. A Escritura não é um livro qualquer. É uma coleção de livros, a Bíblia. Mas não é um livro qualquer sobre qualquer coisa. É uma revelação direta do Criador, de todas as coisas. Então, por mais que a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ajude a gente a entender a Bíblia, às vezes eu vou precisar de mais do que a hermenêutica para entender a Bíblia. É verdade. Às vezes eu vou precisar do autor. E é o único autor disponível 24 horas para explicar o que ele escreveu, o que ele inspirou. Então, às vezes, quase sempre, eu vou precisar do autor para entender o texto. A hermenêutica, às vezes, não vai bastar. Quando Moisés falou, não está longe de vocês, não está depois do mar, para que vocês não possam alcançar, não está perto. A palavra está perto. Então, é inteligível para qualquer um que sabe ler. Mas tem coisas ali que são mais profundas. Tem verdades escondidas no texto, que só encontra quem sabe ler e quem busca a verdade em algo mais do que a hermenêutica, a chave hermenêutica. Busca no próprio autor do texto. Então, o próprio Senhor Jesus disse em João, pelo menos, o Evangelho de João disse várias vezes que ele enviaria o Espírito. E o Espírito nos lembraria do que ele disse, do que ele, Jesus, disse. E ele nos ensinaria todas as coisas. Então, nós sabemos quem pedir. Então, a gente tem ainda hoje à disposição algo que é muito melhor do que qualquer chave hermenêutica, que é o Espírito Santo que inspirou a palavra. Deixa eu jogar um texto bíblico com isso aqui, Carol. Vai abrir a nossa mente com relação a isso aqui. E para quem está em casa, acho que vai ser muito legal. Esse texto está em Atos 8, quando Filipe é levado pelo Espírito a um caminho do sul, ali próximo de Gaza. Atos 8, 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, levante, vai ao lado do sul, o caminho que desce para Jerusalém e para Gaza. E quando ele estava nesse caminho, um eunuque estava voltando de uma das principais festas em Jerusalém. e o versículo 29 está escrito assim, E disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías. E disse, Entendes tu o que lê? E o homem não estava entendendo nada. Nada. Ele estava lendo o profeta Isaías, mas não conseguia interpretar de quem, ou para quem, ou a quem o profeta estava se referindo. Aí Filipe, usado pelo Espírito Santo, falou assim, Você está entendendo? Aí o eunuque falou assim, Como eu poderia entender se não tem ninguém que me ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar que estava a escritura é Isaías 53. Quando Filipe explicou para ele, Opa, a fé foi retirada, ele entendeu a escritura, e foi batizado. E na hora, no meio do deserto, Deus proporcionou água, isso é outra história também, né? Mas olha para você ver, ele não estava entendendo. Mas o Espírito revelou. É a chave, isso aí é hermenêutico. Então, está presente em toda a Bíblia. Por isso que também, às vezes, a gente lê, posso ler o mesmo trecho, várias vezes, e toda vez que a gente lê, a gente descobre, né? Vem, entende outra coisa, vê uma coisa nova, às vezes passa um detalhe, que na primeira leitura, na segunda você não percebeu, na terceira, também vem com a maturidade. Vou dar um exemplo de hermenêutico, Carol, é um assunto muito bom, talvez nós gastaríamos quatro, cinco programas para falar só disso aí. Mas eu fecho a minha fala aqui. Tem um texto na Bíblia muito bom, Provérbios 22, me parece, que diz assim, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Se a gente for fazer uma hermenêutica, uma exergese, ou seja, a interpretação e a aplicação desse texto, não tem nada a ver com costume, doutrina, isso tem a ver com roubo. Com roubo. Território mesmo. Com roubo. Porque na cultura, quando o pai de família morria, à noite as pessoas iam lá, arrancavam aqueles marcos, estreitavam o terreno, a fazenda da viúva e aumentavam deles. E Deus condenava isso aí, isso é roubo. Então, fazendo, tendo a interpretação do texto, conhecendo a história, conhecendo a geografia, com a ajuda do Espírito Santo, que é infalível para isso aí, a gente consegue chegar na interpretação lógica e real do texto, e fiel. O ponto é que a gente tem algo muito melhor do que a hermenêutica para entender o texto, que é o próprio autor disponível para explicar o texto. E, assim, é importante a gente dizer aqui como a gente lê a Bíblia. Nós todos aqui, nós três, nós lemos a Bíblia sabendo que ela é palavra de Deus. Toda a escritura inspirada por Deus. eu acredito que é a posição dos três aqui. Então, tem gente que não lê a Bíblia dessa forma. Tem gente que acredita que ela contém aqui e ali a palavra de Deus, mas que ela não é toda a palavra de Deus. Isso é complicado. Não tem hermenêutica que ajude nesse sentido. e a gente falou aí do liberalismo. Tem liberais aí famosos na internet que chegam a... Eu não concordo com isso que Paulo disse, porque Jesus não diria isso. Isso é de uma estupidez sem tamanho, sem medida. Porque Paulo disse, pelo menos em duas cartas que eu me lembro aqui agora, Gálatas 1, 11, 12, por exemplo, ele disse que o que ele ensina ele recebeu direto de Jesus. então são palavras de Deus. Aos coríntios ele disse eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Eu recebi também e vos entreguei. Então ele não está falando nada dele mesmo. Quando vai fazê-lo ele tem o cuidado de dizer isso digo eu. Eu, Paulo. Ele fala mesmo isso digo eu, Paulo. Ele tem esse cuidado de fazer isso. Mas você vê, você lê 2 Pedro no capítulo 3 Pedro fala que Paulo filósofo que era escrevia de forma difícil coisas difíceis de entender mas no mesmo capítulo ele diz que Paulo escreveu escritura. O termo que ele usa é o mesmo usado para o texto do Antigo Testamento. Ele está dizendo que o que Paulo fala o que Paulo escreve é escritura é sagrado é cânon é palavra de Deus. Então devemos ir para o texto com essa mentalidade. A hermenêutica ajuda a entender? Ajuda. Mas é preciso ter cuidado que tipo de hermenêutica. Essa coisa de Jesus como chave hermenêutica pode ser muito complicado porque eu posso pensar que sei como Jesus pensa. Posso ultrapassar o limite ali. Na verdade a gente coloca o nosso pensamento acima da revelação Bíblia. Isso é muito perigoso. A Bíblia que tem a palavra. Exatamente. É fácil fazer isso. Muito fácil. Agora nós temos uma pergunta do Léo. Mateus 16 versículo 18 Jesus diz eu lhe digo que você é Pedro e sob essa pedra edificarei minha igreja. A gente foi ensinado que essa palavra igreja aqui a palavra grega é eclésia. Mas Jesus não falava grego. Qual a palavra que Jesus usou para falar com Pedro aqui na língua dele? E aí pastor professor Jesus falava grego ou não? Jesus falava grego aramaico hebraico latim as línguas que estavam em evidência na sua época a Bíblia foi escrita em três idiomas o hebraico o aramaico e o grego o antigo testamento quase na sua totalidade com exceção de alguns capítulos de Neemias que foi escrito em aramaico o novo testamento em grego então a língua fluente da época era o grego então Jesus falava em grego hebraico aramaico eram as línguas olha um texto que ele mesmo respondeu falou na cruz Eloi Eloi Lamar Sabactane esse texto era o que professor? Aramaico nesse idioma entendeu? Então isso aí não tem não há nenhuma restrição para essa forma para essa linguagem de Jesus nessa época não ele era bem fluente nesses idiomas sem sombra de dúvida eu creio que é isso aí mesmo Jesus falava a linguagem do povo a intenção dele era comunicar a verdade o que eu acredito é que ali falando entre amigos falando como um professor fala para os alunos com proximidade com identificação ele usa a linguagem do povão Jesus era tão popular que até crianças o cercavam queria estar perto dele então eu acredito que o que ele falou ali aqueles discursos todos eram em aramaico eu acredito assim agora o evangelho está escrito em grego no caso ainda tem uma particularidade no caso o que Léo está citando aí que é o evangelho de Mateus tem manuscritos que estão em hebraico e faz sentido porque o público alvo do evangelista é de judeus é de judeus então tem muitos manuscritos em grego mas tem manuscritos em hebraico hebraico no caso aquele aramaico cheio de hebraísmo a linguagem falada naquele contexto então se Jesus falou eclésia igreja ou carral tanto faz mas importa que a mensagem foi transmitida e nós falamos espalhamos a mensagem até hoje então funcionou independente de como ele falou funcionou a conotação de igreja tanto para grego hebraico aramaico é a mesma por mais que há alguma variação na transliteração do texto mas não muda o sentido da palavra é o mesmo é o mesmo vamos falar que é um caso encerrado é encerrado nós vamos para um breve intervalo e já voltamos uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de minas gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD voltamos nós estamos no segundo bloco dando continuidade depois dessa pergunta do último bloco do Léo pastor professor Joás essa aqui se Deus não queria que Adão e Eva pecassem por que colocou a árvore do conhecimento do bem do mal no jardim por que a árvore estava lá eu fico impressionado com as perguntas assim parece que a gente joga a culpa do homem ter pecado em Deus é incrível isso Deus criou o jardim colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou a árvore da vida a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma limitação Deus estava testando mesmo literalmente testando dessa vocês podem comer dessa aqui não porque eu digo que vocês comerem vocês vão morrer era uma limitação era uma imposição não Deus criou o homem para ser limitado o homem tem limite até aqui eu posso ir daqui para lá não então a intenção de Deus não era que o homem pecasse era que o homem obedecesse e a árvore foi colocada ali com essa finalidade para testar a obediência desse homem a Deus então Deus não queria que ele pecasse não foi com o intuito do homem pecar que Deus colocou a árvore o povo fica pensando demais não fica? a obediência é uma chave da revelação de Deus que abre a porta da revelação a obediência então por que que ele colocou a árvore lá? para testar o homem mesmo não tinha nada de especial na árvore Deus queria que o homem o servisse voluntariamente obedecesse então a árvore está lá para servir de teste de teste para o homem mesmo podia tocar podia ver se não podia comer Deus conhecia todos os futuros todas as escolhas possíveis de Adão todas ele escolheu aquela provado o fruto não pegou Deus de surpresa Deus conhecia todos os futuros até o contingente condicional que é o termo técnico então não pegou Deus de surpresa mas por que que a árvore estava lá? essa é a pergunta Deus não quer adoradores robóticos Deus quer amigos não existe amizade forçada não se cobra afeto não se cobra atenção de ninguém a gente não deve fazer Deus o faria por que? então Deus colocou um teste lá um limite chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal mas isso aí também é só um termo ilustrativo porque o bem o homem já conhecia ele não conhecia o mal tudo que ele via ali era bom Deus viu que tudo era bom então o homem só conhecia a bondade quando ele escolheu desobedecer a Deus a ordem direta de Deus porque aí os motivos podem tem muita especulação sobre por que ele desobedeceu mas ele acabou conhecendo o mal ele não conhecia o mal a árvore do conhecimento do mal o homem não conhecia mal nenhum quando ele decidiu que era atraente ser igual a Deus quando ele foi levado a esse orgulho a essa a essa posição orgulhosa de querer ser como Deus conhecer o bem e o mal e achar que dentro dele ele ia conseguir harmonizar isso todo o bem que Deus fez ele conseguiria lidar com o mal e ainda ser um bom governante disso tudo o homem não foi feito para isso para lidar com o mal a gente não sabe harmonizar bem e mal a gente não tem mecanismos para isso então a gente é mal desde o nascimento esse é o ponto por causa dessa escolha nós estávamos lá em Adão quando ele fez essa escolha e aí a partir daí o mal começou a fazer parte da nossa história colhemos até hoje e como colhemos Paulo falou todos pecaram então essa culpa foi foi estendida a todos os descendentes de Adão então dizer que Deus queria que o homem pecasse é é muito inconsistente não queria que o homem pecasse porque que ele colocou lá é eu estou colocando a culpa em Deus é como se eu estivesse falando assim Deus queria que o homem pecasse por isso ele colocou a água não pode falar isso não está certa a pergunta como deixar de cair no mesmo pecado há uma recomendação bíblica várias recomendações bíblicas para assuntos como esse o apóstolo Paulo falou né eu já não vivo mas eu mas Cristo vive em mim e ele até usa uma outra expressão eu morro para algumas coisas e precisa ver isso mesmo uma vez que a minha mente é iluminada pela palavra de Deus pelo Espírito Santo que o que eu fiz hoje é um pecado que fere um princípio divino uma vez que a minha mente uma vez que eu sou revelado minha mente tem esse entendimento eu não posso repetir isso aí acho que aqueles famosos que a gente usa até aquela expressão como um pecado de estimação acho que aqueles você se encaixa precisa ficar livre disso né precisa ficar livre disso eu não posso carregar esse fardo pode acontecer eu pecar na equidade pode acontecer eu sou ser humano todos nós isso pode acontecer mas a mente não pode estar cauterizada eu preciso estar ciente que aquilo está errado e se está errado precisa ficar livre né qual o texto nós poderíamos falar vários mas João 8.36 é um dos principais né ó 8.32 eu conhecerei essa verdade e a verdade vos libertará e o 36 confirma isso aí se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então esses pecadinhos de estimação isso não pode ficar em nossa vida isso tem que ser tirado e eliminado né com a ajuda de Deus do Espírito Santo no meio aí desses textos tem o 8.34 né aquele que comete pecado é escravo do pecado então o filho vai me libertar de que? da escravidão do pecado exato o vício né e o pecado é o que? é ceder aos meus próprios desejos é um vício mesmo tá lá em Tiago né Tiago é o mais prático é a teologia mais prática da escritura né lá no verso 14 15 do capítulo 1º gente olha eu tinha um pecadinho de estimação tinha sim né hoje não tenho mais mas e eu acho que toda mulher a maioria sempre teve e é coisa que a gente acha que nem é né por exemplo eu comprava uma coisa às vezes meu marido queria saber o preço e eu não falava o real preço e aquilo eu fazia sempre aquilo pra mim pra quê? eu não vou evitar então é coisa que você vai corrigindo eu falo assim não né eu não preciso mentir pra ele ele tem que saber o real preço das coisas mesmo então acho que essas coisas que a gente vai tentando né cortar no dia a dia e as vezes são coisas assim que a gente acha que é muito pequena né pastor e a gente nem vai vendo eu vou falar como um bom mineiro né e morando aqui em Caratim então nós podemos usar essa prerrogativa assim sem sombra de dúvida ninguém trupica na pedra Itaúna vai trupicar na Brita na Brita porque a pedra tá onando eu tô vendo toda hora eu não vou me dar de cara com a pedra daquela então esses pequenos delitos que a gente chama de acidente de percurso eu até gosto de usar essa expressão isso precisa ser vamos dizer assim nós precisamos ter ciência disso isso me aproxima ou me afasta de Deus então essas coisas me fazem bem ou me fazem mal e corrigindo e corrigindo isso aí e ajustando isso aí alinhando esquadrinhando e vamos embora vamos vencendo então uma das coisas que é né como eu deixar como eu faço pra não cair nesse mesmo erro primeira coisa é examinar a palavra e deixar a palavra entrar em nós se a palavra de Deus estiver em nós nós vamos ser limpos dessa reincidência desses mesmos erros aí sem dúvida e às vezes a gente tá só evitando tentando evitar um problema que vai ficar bem maior depois o único jeito de afastar o pecado é procurar viver uma vida piedosa lá o apóstolo Paulo fala em Romano 7 que o bem que ele quer fazer o bem que eu prefiro eu não faço mas o mal que eu não quero fazer de jeito nenhum eu faço e ele diz no capítulo 6 que o pecado depois que você vai a Cristo o pecado não tem mais domínio então Jesus de fato nos libertou da escravidão do pecado o que que acontece por que que eu eu continuo pecando né se eu não sou mais escravo é porque ainda tem duas naturezas dentro de mim né eu sou meretriz e sou noiva né eu sou meretriz pecador né e sou noiva imaculada noiva sem mancha sem defeito né igreja de Cristo mas eu sou velho homem e novo homem tudo ao mesmo tempo é uma é uma loucura né tudo ao mesmo tempo poxa as opostas né mas como é que faz para vencer isso como é que faz para suprimir essa natureza pecaminosa esse velho homem né manter ele crucificado com Cristo estou crucificado com Cristo não vivo mais eu né Cristo vive em mim aí essa velha natureza é suplantada fica lá pregada na cruz tentando descer de qualquer jeito né e o novo homem trata de arrochar o prego um pouquinho mais e tal como que faz isso vida piedosa né Jesus deu a receita lá vigiar e orar para que não entreis em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca então isso é vida piedosa né vigiar e orar vigiar é conhecer os perigos né estar atento aos perigos que nos rodeiam né e orar é pedir reforço para que eles não me atinjam então como que eu faço para conhecer os perigos que me rodeiam primeira coisa conhecer na verdade a palavra de Deus identificando que aquilo é perigoso se não eu vou achar que aquilo é bom para mim e não é né a palavra vai dizer que não é então é a vida piedosa é isso se aproximar de Deus né com busca da verdade né conhecereis a verdade é busca da verdade e aproximação de Deus por meio da oração né isso vai afastando o pecado e aquele velho homem vai ficando cada vez menor isso é uma luta diária tá Carol todos nós enfrentamos isso todos nós Martinho Lutero um dos reformadores uma vez ele falou uma frase que ilustre ele falou assim eu pensei que o velho homem morria no batismo mas o miserável sabia nadar então assim é uma luta de todos nós todos nós nós somos tentados constantemente a ter essas reincidências mas é só a palavra de Deus que tem esse poder de neutralizar a força do pecado em nós e nós estamos falando de palavra nós estamos falando do próprio Cristo próprio Jesus pastor professor nós vamos encerrar aqui depois tem outras perguntas mais dúvidas se vocês também tiverem de vocês só mandar pra nós e será um prazer respondê-los pastor pode despedir do pessoal nos abençoando amém mais uma vez nós queremos agradecer pela companhia e dizer que é muito bom ter vocês aqui com a gente até o próximo programa se Deus nos permitir a paz do Senhor Jesus espero que você sua casa estejam bem eu quero deixar pra seu coração uma palavra do Senhor registrada no evangelho segundo escreveu João capítulo de número 8 versículo 3 a seguir que diz o seguinte e os escribas e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na sua lei ou na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois que dizes isto diziam eles tentando-o para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhes aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela e tornando-a inclinar-se escrevia na terra porém ouvindo eles isto acusados pela consciência saíram um a um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio endireitando-se e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém Senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai-te e não peques mais é é um texto muito conhecido letra de muitas músicas cristãs e desse texto nós aprendemos nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida mas para entendermos melhor vamos entrar no cenário Jesus está descendo do monte das oliveiras pela manhã depois de uma noite de oração e os os religiosos fazendo uso da lei trazem uma mulher pega no ato de adulterio não quero nem entrar na questão que ela não estava adulterando sozinha mas vamos falar aqui desse do que aconteceu com essa mulher é trouxeram ela e como nós lemos no texto trouxeram ela e envergonhando-a lançaram ela aos pés de Jesus dizendo Senhor a lei de Moisés o próprio Moisés escreveu dizendo que quem for pego nessa situação tem que ser apedrejado o que o Senhor manda a gente fazer o Senhor Jesus ele veio para nos dar salvação eterna e ele para ser um sacrifício perfeito como Adão Adão foi feito perfeito sem pecados até que cometeu pecado e por ele entrou a morte no mundo pelo pecado de Adão mas quando Adão foi criado ele foi criado de forma perfeita sem erros então Jesus também ele veio criado da mesma essência Jesus é o segundo Adão por isso que a irmã Maria quando foi dar a luz a Jesus ou quando foi gerar Jesus não teve a ajuda não houve a semente humana não foi José o pai de Jesus foi o Espírito Santo quem envolveu o ventre de Maria e Maria concebeu gerou e deu a luz a Jesus sem semente humana ou seja sem uma semente pecaminosa então Jesus vem crescendo e aqui já está exercendo seu ministério sem nunca jamais ter cometido o pecado a prova de que Jesus não cometeu o pecado é que lá no Calvário se Jesus tivesse cometido o pecado quando ele estava sendo crucificado ele diria ele gritaria pai me socorre a morte quer me pegar a morte vai me levar mas Jesus em nenhum momento teve medo da morte não foi a morte quem pegou Jesus ele entregou ele é a própria vida ele entregou o seu Espírito ao pai foi isso que ele bradou pai em tuas mãos entrega o meu Espírito ou seja a morte não teve o sabor sobre a vida de Jesus por que ela não teve o sabor porque o salário do pecado é a morte porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna só deveria morrer quem pecasse ou quem estivesse subjugado ao pecado Jesus jamais pecou por isso ele é a oferta perfeita o sacrifício perfeito o Cordeiro de Deus imaculado que pode que tirou e ainda tira o pecado do mundo e nesse cenário Jesus poderia ter tropeçado e pecado em que sentido se ele diz assim é a lei realmente manda apedrejar faça então ele cumpriria a lei a lei de Moisés mas quem dominava aqui nesse momento humanamente falando era Roma então ele pecaria contra a lei romana e seria preso então se ele fala não apedreje ele não não infringiria a lei romana mas ele descumpriria a lei Moisés pecaria contra a lei de Moisés então Jesus inteligente o mestre da sabedoria diz o seguinte olha quem quem dentre vocês não tem nenhum pecado que seja o primeiro a pedrejar a mandar a pedra lembrem vamos entender aqui a primeira pedra ela tem o poder de juízo nas mãos a primeira pedra ela tem autoridade depois da primeira pedra lançada vão vir outras então a primeira pedra lançada ela tem uma autoridade muito grande quem lançaria ali deveria ser o mais santo ou menos pecador mas a consciência deles deu um nó neles deu um nó e aí eles a partir dos mais velhos com mais consciência foram lançando as pedras ao chão e indo embora então ele Jesus deu autoridade a eles deu a eles a liberdade melhor dizendo se vocês não têm pecado podem operar o juízo aí quando ele desce ele vai se inclina a terra e eles vão começam a ir embora aí ele levanta-se de novo e não vê o cenário vê o cenário vazio apenas a mulher humilhada mulher onde estão os teus acusadores aonde eles estão se eu for embora eles não te condenaram não senhor aí Jesus agora vai falar com aquela mulher de forma muito íntima fala mulher escute eles tinham pecado poderiam eles não poderiam te condenar agora eu não tenho eu posso te condenar agora Jesus ele é a pedra principal de esquina ele é a primeira pedra a pedra angular a pedra que a igreja está sobre ela e essa pedra não tem pecado ela é perfeita Jesus é a pedra principal de esquina o que Jesus está dizendo a ela eu mulher eu tenho autoridade de vida posso tirar ela de você ou posso dar ela com abundância tem uma coisa mulher como eles fizeram eu também não vou te condenar agora tem uma outra coisa vai embora e tem uma nova vida não peques mais aplicando a minha e a sua vida aqui nessa oportunidade a decisão não é de Jesus quanto a viver uma nova vida o que ele tinha que fazer ele já fez ele levou sobre si todos os nossos pecados e ele não quer nos envergonhar nesse mundo que nós vivemos o pecado é um acidente o pecado ele tem que ser um acidente na mim na sua vida agora a decisão de viver uma nova vida é nossa Jesus ele é o perdão ele tem perdão ele é o amor ele tem amor ele é a própria expressão de amor tanto que ele nunca disse eu te amo para alguém ele se expressa em amor agora para tomar para receber esse amor precisa se entregar e aceitar este amor porque a bíblia diz que todo aquele que crê não vai perecer nunca mais então a questão não é mais o pecado a questão é crer é aceitar o perdão e aí aceitando o perdão aceitando Jesus Jesus a sua vida nunca mais será a mesma você será liberto da escravidão do pecado terá um novo senhor e o seu senhor nunca mais lançará nada em sua face Deus te abençoe que eu e você nós sejamos como essa mulher não no ato de adultério mas essa mulher que foi perdoada e recebeu aceitou um novo tempo em sua vida Deus te abençoe em nome de Jesus eu quero orar por sua vida pai no nome do senhor Jesus eu sei que o senhor é um Deus de poder e glória um Deus de que tem em si mesmo em si próprio toda a glória poder e majestade mas mesmo sendo desse Deus excelso o senhor segundo o salmista atenta para os pequeninos nós estamos aqui nesta oportunidade como pequeninos falhos limitados e pecadores nós entendemos que nós não somos capazes de nós mesmos nos justificarmos por isso nós pedimos que toda toda a virtude revelada pelo sangue de Jesus para perdoar para livrar para limpar seja derramada sobre essa vida que está nos ouvindo nesta oportunidade que haja perdão que haja misericórdia que haja um novo começo que haja senhor um novo horizonte que haja um novo sentimento um sentimento de alegria um sentimento de perdão um sentimento de esperança de vida eterna pai no nome de Jesus entra nessa família e faz tudo novo porque nós entendemos que aqueles que aceitam o senhor tudo é feito diferente tudo vai mudar então faça isso nesta família para a glória do senhor no nome do senhor Jesus oramos agradecidos amém Amém.